Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo de Roblox. Onde eu estou hoje produção? Hoje você está num supermercado. Vixe, será que eu vou conseguir fazer comprinhas ou eu preciso escapar também? Escapar, né? Ela está falando que o gerente ficou doidão. Ah, gerente! E você precisa escapar desse lugar aí. Ai, ai, vamos tentar. Olha os caixas. Os caixas estão preocupadas, hein? Eu quero ir para casa. Está todo mundo com medo do gerente. O que aconteceu? Eu não pulei. Vai, pelas caixinhas de leite. Nossa, olha a direita ali. Cornflakes. Olha aí a caixa de cornflakes. Ah é, cereal com leite. Bagunçaram tudo. Cornflakes. Daniella está jogando. Ketchup e mostarda. Olha as máquinas. Onde eu estou? Está na parte de... Condimentos? O que é isso aí, será? Ketchup ainda, mas não sei. Aqui. Aqui. Ixi. Ah, lugar das cocas. E agora? Sei lá. Será que é pela esquerda? Espera aí. Ah é, não pode pisar na coca. Agora pular nas garrafas? Deve ser. Não dá para ir reto? Cheguei nos caixas. Não, a caixa está com fome aí. Com medo. Olha peixe com sorvete. Ah, credo. Espera aí. Como vão chegar lá? Tenta pular. Acho que eu tenho que ir no peixe. Ah não. Ah, eu tenho que desviar. O que é isso? Olha, está escorregando. Está escorregando. É gelo. Olha. Legal. Nossa, no supermercado tem isso? É, parte de criança. Uhul. Estou na piscina de bolinha. Ué. Ixi, estou preso. Ah não. Está a fim de dar para sair ali. Cuidado. Não posso encostar em nada. Ué, não estou enxergando nada. Pronto. Nossa, dei com a cabeça ali no negócio. Estou subindo. Quase. Ué. Ué, você pode encostar ali? Ah, eu encostei e não deu nada. Ah, será que pode encostar nas coisas? Acho que aqui não. Ah, encostei. Ah, então é só subir. Ué, quase que eu caio. Está pendurada do outro lado, hein? Ah, não. É aí mesmo. Nossa, estou ficando tonta. Está ficando virando. Agora eu vou descer pelo tubo. Subiu, vai descer. Uhul. Ixi. Saiu em outro lugar, acho. Eita. E agora? Vou lá pelas bolinhas. Está indo bem. Está indo tranquilo, né? Por enquanto, sim. Não estou entendendo nada. Ah, agora... Artifruti. Você tem o artifruti. Aí não pode pisar, será? Acho que eu tenho que desviar, né? Tenta pisar em um. Não. Ih, estão jogando coisa. Eita, tem que tomar cuidado. Guerra de frutas. Banana, laranja. Nossa. Nossa, você tomou na cabeça. Uma laranjada na cabeça. Está louco? Que violência. Esse é violento. Mas não vai, banana vai. Cuidado com a laranja. Conseguiu. Ó, bookshop. Bookshop, livraria. Os livros estão todos embaçados. É. É um labirinto de livros. Mas é tranquilo esse labirinto aí, parece. É, não é não. É. Tão tranquilo que eu não estou achando a saída. Olha lá. Achei. Bom. Aqui é o quê? Construção. Está em construção. Ui, já vi um negócio legal. O quê? McDonald's. Nossa, calma, Flávia. Você vai cair. Eu estou com fome, produção. Toda vez que a gente está gravando game à noite, eu estou morrendo de fome. É mesmo, né? E agora? Como que eu vou para a escada? Ai, cheguei no Mac. Oh, o checkpoint. Faz que eu esqueço. As batatinhas estão tudo no chão, mas que desperdício. Oh, tem o Burger King também. Dá para escolher. Ah, deixem nos comentários. Vocês preferem McDonald's ou Burger King? McDonald's, eu. Burger King. Não, Mac. Ah, os dois. Produção. É, eu não posso falar que é mais Burger King, porque eu gosto dos dois. Eu gosto muito mais do McDonald's. Se eu pudesse dar um pulinho e uma mordida em cada lanchinho desse. O supermercado é completo, hein? O que é aqui? Roupa. Ah, a parte de vestuário. Camiseta. Verde. É brusinha. A calça. A calça, é. Oh, caíram. Bem no final. É. E agora? A porta está quebrada. E agora? E a gente tem que ir no... Storage. Não. Não era para ir aí. Eita. É onde guarda as coisas. Que violência. Me queimou a porta. Olha, entra no carrinho. Aí. Acho que não dá. Ah, não tem volante. E essas caixas? Eu estou no estoque. Eita, caí. Ainda bem que não tinha nada embaixo, hein? Tentei subindo. Ai. Nossa, dei uma cabeçada de novo. Cuidado, hein? Ah! Ah, não acredito. Nossa, dei com a cara na parede, mas subi. Vai devagar. Chegou ou não? Cheguei! Ih, labirinto. Nossa. Passei. 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 Aí também é fácil, né? Não é não. Eita, o que aconteceu? Caiu. Caiu de costas. Olha, eu estou na parte de cima. E agora? Ué. Acho que eu vim errado. Aí embaixo é a escada rolante que você... Eu já passei por ali. Já, eu entrei naquela porta porque tinha uns carrinhos. Ah, não. Você passou naquela outra, lá na frente. Nossa, tem que pular. Pula aí. Aí, ó. Tem uma proteção aqui. Ué, tinha passado aqui, parece. Olha lá. Outra porta quebrada. De novo? O supermercado está tudo quebrado. Ah, você tem que ir para o freezer de carne. Cadê? Ah, ali na frente, ó. Ah, é. Olha quanta carne. Está estragado. Que nojo. Está podre. Ué, por quê? Está tudo verde. Ah, é? Está verde. A produção não sabe nem ver a carne estragada, ó. Ela está verdinha. Nossa senhora. Não, é a qualidade da carne. Que qualidade? Não existe carne verde. Qualidade verde. Qualidade estragada. Nossa. Está fedendo. Está bonito. Nada, acho que é só para passar a mão. Cuidado. Ah, me queimei. Não, tem que ir tudo. Onde você está? Depósito. É um depósito labirinto. Nossa. Devagar. Ai, que nervoso. Consegui. Olha o tiozão lá. Vou ver o que ele está falando. Pegue o elevador para estacionamento. Sei lá. Ah, é. Car park. Estacionamento, acho que dos funcionários. Então, já consegui sair. Acho que vai sair já já. Ah, o carrinho. Olha, seu carro é bonito, hein? Quadradinho. E a cancela. Nossa, meti a testa na cancela. Sai! Será que acabou? Parece, ó. Olha lá. Salva, sai. As frutas. Sendo jogadas no vidro. Vamos lá. Corre, corre, corre. Nossa, eu sou muito devagar. Estou chegando. Será que aí já acabou? Tem um checkpoint ali para fazer ainda. Hum, tem coisa, hein? É. Ah, pegue o carro. Pegue o carro. Vamos ver o seu carrinho. Acho que tem que ir naquele botão azul. Eita, um jibão azul. Calma, produção. Pega o carro e faz o quê? Peraí. Ai, tem que sair daqui. Pra onde? Não, acho que eu fui errado. Acho que era pra ir rápido. Você tá indo pro estacionamento. Meu carro não tem volante. Olha. Dá, faz um drift. O que que é drift? É pra derrapar os pneus. Vai cair. Ah, peraí. Olha lá. Tchau, produção. Nossa, o meu carro é tão ruim, coitado. Não tem volante, não tem vidro. Ah, não tem volante? Não. Onde você tá indo? Calma, produção. Vai cair. Vai cair. Eu tô tentando dirigir meu carrinho. Não tem volante. Nossa, mãe. Ah, tá chegando nas casinhas. Para de virar. Tô se dando conta. Eu quero ver você dando risada. Nossa, mãe. 30 quilômetros por hora. Ué, tá bom. Não tem volante. Se for mais rápido, eu vou voar. Eita. Tô barbeira. Nossa, vai capotar. Que legal. Cheguei. Ah, muito bem. Você conseguiu. Saiu do mercado doidão. Acabou. Consegui. Que legal. E isso aqui, o que que é? Ah, isso aí você pode ir para outros jogos. Ah, arrasei no meu carrinho branco. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like aí, pessoal. E também deixe nos comentários se você prefere McDonald's ou Burger King. Tchau, McDonald's. McDonald's.